O meio-campista David Terans está valorizado no mercado da bola e vem sendo disputado por grandes clubes do futebol brasileiro. O uruguaio, de 28 anos, é um dos jogadores mais valorizados no elenco do Atlético e pode receber ofertas para se despedir em breve. O mais novo interessado em tirar o jogador da Arena da Baixada é o Atlético Mineiro. De acordo com informação de Lucas Tanaka, o galo está de olho na situação de Terans e não descarta uma investida para contar, mais uma vez, com o jogador. O time mineiro foi o responsável por trazer o uruguaio para o futebol brasileiro, em 2018, mas o meia não teve muito espaço em Belo Horizonte. Autor de 17 gols e 9 assistências ao longo de 2022, Terans está na mira dos rivais Vasco, que virou SAF, Sociedade Anônima do Futebol, após ser comprado pelas 777 Partners e Flamengo, além de um clube do exterior, que não teve seu nome revelado, mas também demonstrou interesse em ficar com o jogador. Conforme Tanaka, o Atlético ainda é dono de 20% dos direitos econômicos de Terans. Em maio de 2021, o Atlético pagou 7,5 milhões de reais ao galo e assinou um contrato de quatro anos com o uruguaio, que na época estava emprestado ao Penharol. Apesar do interesse de equipes brasileiras, o furacão promete fazer jogo duro. Segundo a reportagem do site Lance, o Atlético só aceita liberar o meio campista mediante o pagamento da multa recisória, que está definida em 232 milhões de reais para equipes brasileiras. Já para o mercado do exterior, o valor é de 60 milhões de euros, 328 milhões de reais na conversão atual. Eu estou feliz, meu coração está feliz. Me sinto em casa no Atlético, agora saio de férias e vamos pensar no ano que vem, disse Terans após a última rodada do Brasileirão.